Música Bom, agora são 5 horas da manhã Eu acabei de chegar aqui no aeroporto de Mendoza Um pouco cedo demais Porque meu embarque é só 8 da manhã Eu sempre chego com 3 horas de intercedência Mas eu não me lembrava Eu fiquei tão pouco tempo nesse aeroporto Na verdade, quando eu vim de Buenos Aires Que eu tinha esquecido que ele é muito pequeno A área de embarque ainda nem tá aberta Tá fechada Então eu nem consigo passar no raio-x e adiantar a minha vida Então por enquanto eu tô aqui Do lado de fora mesmo Esperando o horário de poder entrar E fazer todos os trâmites Aproveitando pra dar alguns detalhes Esse é o voo AR1692 De Mendoza com destino a Bariloche E a nossa aeronave vai ser Um Boeing 737-800 Bom, passei pela Parte do raio-x Finalmente abriu E agora eu tô indo pra minha porta Parece que tá vazio Vou aproveitar pra ficar paradinho Depois que você passa Só tem um café Que é o café Havana Não tem mais nada de restaurante Nada pra comer Essa é dica de ouro Se você estiver no aeroporto No mesmo horário que eu E quiser comer alguma coisa Ou que seja mais tarde Coma antes de passar pelo raio-x Depois do raio-x Só tem uma cafeteria Havana E não tem mais nada pra comer Eu fiquei com bastante fome Não tinha nenhum restaurante Nenhuma loja de conveniência Absolutamente nada Ó, tá bem vazio Pelo menos Tem um loungezinho E tá bem vazio E essa é Basicamente a porta de voo-ficado E tem umas coisinhas de comer Mas me parece que tá ótimo E aí quando eu chamar pro voo Vai ser exatamente ali E eu vou ficar por aqui Eu aproveitei Que tava assim vazio Pra cochilar, né Tava bem nesse período De nascer do sol O sol tava nascendo Bem aos pouquinhos E aí eu tomei um susto Porque de repente Quando eu acordei Já tava lotado Cheio de gente Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Vamos falar de assento. Eu fiquei no 27A, que é basicamente o assento que eu sempre pego em todos os voos. A parte ruim dele é que ele fica no meio de duas janelas, então não tem esse espaço para você colocar a cabeça. Ele é um pouco desconfortável, mas eu gosto. Eu achei esse assento bastante confortável para aerolíneas argentinas. Como vocês podem ver, tem um espaço bom para as minhas pernas. Tem esse bolso aí na frente para colocar coisas. E essa mesinha também eu achei bastante boa. Ela é alta, então ela não fica pegando na minha perna e na minha barriga, como geralmente acontece. Agora eu estou esperando o horário de embarque e o avião já vai decolar. A CIDADE NO BRASIL O resumo do voo é turbulência, turbulência, turbulência. Eu basicamente passei o voo inteiro com turbulência, mas eu estava tão cansado, com tanto sono, que ainda assim eu consegui dormir. O voo é rápido, tem mais ou menos uma hora e meia de duração. Então não demorou muito para finalmente a gente pousar em Bariloche. O aeroporto de Bariloche é bem pequeno e o desembarque é rápido. Se você estiver vindo para Bariloche, não esqueça de agendar com antecedência alguém para te buscar. A cidade recebe muitos turistas e não tem táxi suficiente para todo mundo. Essa é a dica que eu dou para você não ficar plantado esperando muito tempo no aeroporto. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever para ficar por dentro dessa aventura pela Patagônia. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho